Hoje é 6 de outubro. O título de hoje é Responsável. Leitura bíblica, Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 22. Versículo chave. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Salmo 32, parte A, do versículo 5. Quando uma criança faz algo que não deveria e então é repreendida por um adulto, muitas vezes tenta responsabilizar um colega, o irmão, ou dar uma desculpa para justificar o ocorrido. Na verdade, nós adultos não somos muito diferentes. Quando cometemos erros e falhas, com frequência, temos uma explicação pronta. Que culpa eu tenho se o outro me irrita? Fulano foi responsável e isso me prejudicou. É por culpa do governo que não consegui me formar na faculdade. Só não estou numa situação melhor por causa da família em que eu nasci. Somos peritos em nos justificar e apontar culpados. É claro que nem sempre a culpa é só nossa. Mas, muitas vezes, não estamos dispostos a assumir nem mesmo a nossa pequena parcela de culpa. Afinal, se eu não tenho culpa, não preciso mudar nada. A palavra de Deus, enviada por Ezequiel, chamava o povo à responsabilidade. Ele não aceitaria a justificativa de que erravam por culpa de seus pais. O Senhor é bem claro em dizer que não cobraria dos filhos as atitudes más dos pais. E que a vida justa dos pais também não isentaria os filhos da responsabilidade por seus atos maus. Cada um é responsável pelo que faz, ainda que seja apenas em reação à atitude de outra pessoa. Não é possível controlar a forma de agir do outro, mas é possível dominar a própria conduta. Por isso, sou responsável e prestarei contas por ela. Por fim, o povo ainda queria colocar a culpa em Deus, dizendo que Ele não era justo. Será que isso mudou? Quantas pessoas até hoje culpam o Senhor por situações e condutas que são de responsabilidade totalmente humana? É preciso parar de questionar a Deus e olhar para si mesmo. Pensar nas nossas atitudes e nos comportamentos errados que precisamos consertar. O melhor que tenho a fazer é assumir minha responsabilidade para assim obedecer a Deus e me tornar parecida com Ele. Reconhecer os próprios erros não é fraqueza, mas o começo do arrependimento e da paz com Deus. Adquira o presente diário. Obrigado. Obrigado.